O delegado Ediogo Barreira, ele está ao vivo via internet com a gente e vai trazer as informações aqui. Delegado, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos, telespectadores. Delegado, conta para a gente, quem comprava era outro posto de combustível que não era o dono da mercadoria? Quem é que comprava isso? Na verdade, o motorista encarregado de transportar o combustível estava vendendo esse combustível para outro receptador a um preço de R$ 2,50. E, segundo a investigação, esse outro motorista, que era o receptador, ia vender esse combustível por R$ 5,00 aproximadamente, ali na região do Senador Canedo. Agora, delegado, quando o caminhão-tanque sai lá do polo petroquímico, ele sai com um lacre. Como é que ele fazia para burlar esse lacre? Inclusive, Bulares, a gente tinha um aparelho que conseguia tirar o combustível do caminhão sem quebrar o lacre. Então, é uma técnica que eles usam lá, é uma quadrilha especializada, uma associação criminosa. que nós estamos investigando. Esses dois integrantes já foram presos, autuados ontem, por volta de meio-dia. Isso aí foi durante o dia, durante a luz do dia, furtando combustível. Inclusive, uma ação criminosa que há anos atua ali. Então, comumente, a polícia vem atuando e fazendo essas investigações e derrubando em alguma parte, desintegrando essas quadrilhas. Só que, quando prende uma quadrilha, outros assumem o comando. A polícia já pegou vários casos, principalmente ali na região do Jardim Novo Mundo, onde taxistas, motoristas de aplicativos, inclusive empresas, compravam esse material em depósitos clandestinos. Inclusive, combustível armazenado em galões plásticos. Ou seja, além do crime de estar armazenando, furtando e tudo mais, tem esse armazenamento que é perigoso também. Exatamente, isso é crime. Você armazenar combustível em local inapropriado também comete crime. Sendo que esses caras aí, muitas vezes a polícia prende, desbarata uma quadrilha dessa, mas outras pessoas assumem o local, porque é algo extremamente lucrativo. Quanto mais que a gente vê hoje que o combustível está sendo vendido a R$ 7,00. Então, eles estavam vendendo lá a R$ 2,50. Delegado, agora nesse caso, então, foi o patrão que suspeitou ou foi algum flagrante? Como é que vocês chegaram até esse pessoal? Foi através de troca de informações da polícia. O patrão, na verdade, não desconfiava de nada. Muitas vezes, essa parte dessa carga seria entregue em uma fazenda. Só que lá na fazenda, eles não têm como medir a quantidade de combustível que é descarregado lá. Então, esses ladrões se apropiavam, se aproveitavam disso aí, furtavam a parte da mercadoria e entregavam o resto. Agora, a polícia já sabe há quanto tempo esse grupo específico vinha agindo? Pelo menos dois anos esse grupo específico tem atuado. A gente está, inclusive, investigando com o depoimento desses que foram presos. Vamos chegar em outros receptadores que são pessoas maiores do que eles. É, só tem o ladrão porque tem a pessoa que compra. Se não tiver a pessoa que compra, não vai ter o furto, vai ter o roubo. O delegado Diogo Barreira, muito obrigado aqui pela participação. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade.